Oi, você eleitor vota aqui em Manaus, eu acho que eu tenho uma boa informação pra você. Segunda e terça aqui no SBT nós vamos estar recebendo os dois candidatos a prefeito de Manaus nesse segundo turno. Mas não é uma entrevista comum não, você eleitor vai estar aqui no estúdio fazendo perguntas. Porque pra nós do SBT o mais importante é prestar serviço pra você eleitor. Então tá combinado, segunda e terça 18h10 no Jornal em Tempo, eu espero você. Obrigado.